Eu não tô acreditando que é a revanche hoje. Já começando daquele estilo do cara que reboca meus carros. O mecânico mesmo precisa arrumar o carro do mecânico, hein? O que? Opa! Você mesmo precisa arrumar seu carro, tá sem... Ah, um trouxa ali batendo a lateral do meu carro aqui e quebrou. Ah, sim. Ei, mano. Ó, só se liga. Qual é o negócio aí? Tá em paralelo a roda? É, tipo assim. Não, não é a roda, é o pneu. Por exemplo, pra empresa economizar dinheiro, porque, tipo, lá a gente tá nem tendo café direito, café da manhã, entendeu? Aí o que que acontece? Eles tão comprando pneu de marca estranha, tá ligado? Aí tá furando, assim, à toa. Eu tava andando aqui... Eu andei aqui e cheguei aqui e furou. Ah, e vamos furar do nada, do nada. Furou, assim, do nada. Ou, não sei, se colocaram uma taxinha ali. Foi você, né, safado, que colocou a taxinha ali? Eu? Eu acabei de chegar aqui. Você colocou... Não, você... Você colocou taxinha ali só pra... Ah, safado. Eu só tava ficando doido. Pô, por isso que você chegou... Não, por isso que... Não, por isso que você chegou rapidão. Ah, entendi. Nada disso. Você acabou de falar que você está sem dinheiro, senhor. Então, como você acabou de falar que você está sem dinheiro, eu já quero o pagamento adiantado. Não, beleza. Mas não vai cobrar caro, não, porque, tipo assim, não compense, entendeu? Não, não, não é caro, não. Não é caro, não. Foi só a roda, né, que estourou, né? Não, na roda não tem como estourar. É o pneu. Não, não, não. Mas a roda também foi danificada, porque... Foi algo muito grande aqui. Ficou... Não, ficou barato. Tô vendo aqui... Ah, tô vendo aqui que seu carro tá meio... Pro lado esquerdo aqui, ó. Acho que o amortecedor também ficou ruim. Não, eu vou trocar esse caminhão lá na empresa. A empresa tem um monte de caminhão lá. Elas falam assim... Ah, sim, pode querer. Se o seu caminhão estiver dando problema, eu vou falar pra empresa, eles vão arrumar e você pega um... Então, o que você está aqui pro senhor vai ficar baratinho? É 1.100, 1.100 é seu. É 1.100, senhor. Tá na promoção de hoje. Não, que negócio é isso aí, véi? Que 1.100? O pneu paralelo. Sem querer... Não, ó. É 500 pelo pneu, correto? 500 pelo pneu que estourou. 200 pelo danificado ali, na parte interna, que eu vou ter que dar uma mexida. Fica 700. Correto? Isso daí é tudo do pneu, né? Não é da tipo da carcaça, da carroqueirinha aqui, não. Sim, sim, só o pneu. 700. Mais 400, porque o senhor me acusou. Se não, eu vou lá e vou mandar prender o senhor. Putz, calma, na moral... Ah, eu sei o que escolhe. Olha, pode ser 700 ou 1.100, aí é na mão do senhor. Então, e se eu pedir desculpa pro senhor? Nossa, não gosta de desculpa comigo até não. Você falou na alma do fundo do seu coração. Você falou que você queria falar. Não, não foi na... Na... Putz, creio. Ó, vamos fazer o seguinte. Quanto que você cobra pra mim levar até a base do Detran lá? Comer o guincho? É, com o seu guincho. Eu não sei se vai aguentar esse caminhão, não. Mas aí eu cobro... Não é pra puxar. Não, não. Não, o caminhão você tem que eu vou pedir pro... Não, isso aí é guincho. Não é táxi, não. Não é táxi, não. Então, até a próxima garagem aqui, a da prefeitura ali. Ah, aí a gente cobra 400. 400? É. Você consegue fazer isso aí mesmo? Ah, vamos tentar agora. Só calma aí, que eu não quero... É que eu não sei qual o peso máximo desse guincho. Ah, pra cá, do caralho. Com o migo, ó. Com o migo pesa 400 quilos. Sem migo, pesa 300. Pode vir, pode vir. Aí, levanta. Não, você tá quebrando o caminhão. Levanta. Tem que... Ah, peraí, só. É, mas aí se você deixar no freio de mão, não dá não, senhor. Isso que eu tô vendo, mas solta aí. Rapidinho. Vai, pode ir. Meu Deus. Eita, de incho. Calma aí. Vai agora. Calma, vem pra frente. Aí, levanta. Tem que levantar. Eita lá. É, eu não sei o que aconteceu, que meu ganchinho sumiu. Ó, espera aí. Abaixa aí, abaixa aí. Abaixa. Agora. Calma. Não. Espera aí. Abaixa. Agora levanta. Levanta o guincho. Aí. Aí. Bora, vambora, vambora. Agora eu passei aí? Pode. Só cuidado aí que tá sem porta, né? Se cair pro lado, já é. Coloca o cima. Aí, gato. Na moral. Boa, boa. Vamos guinchar o Detran. Aí, isso que eu queria aquele dia. Agora eu já estou fazendo. De buenas. Eu falo pros caras lá, mano. É isso aí. É isso aí. Tô cobrando barato, porque, né? É só pra levar aqui na garagem, tá de boa. É, mano. O Detran não ganha muito, não. Tô ligado, tô ligado. E aí, eu vou uma pergunta aqui, ó. Se o senhor... O senhor trabalha bem como mequitado pra simpar. O senhor... O que você acha de eu falar com o meu chefe e de contratar você, mano? Contratar eu? Eu vou prestar pra esse emprego, não, senhor. Ó, pode deixar aqui no estacionamento, se quiser, ó. Deixa aqui no estacionamento. Tá à direita aqui? Eu não vou prestar, senhor. Se eu for trabalhar nisso aí, eu vou rebocar todo mundo, tá me entendendo? Será que eu vim dentro do mundo? Aí, eu tô... Eu vou rebocar todo mundo. E é assim que eu sou, mano. Aí. Paga até um pouquinho a mais, porque o senhor foi muito ruim. Em 2017, acontece, senhor. Espera aí que não tá enviando, não. Aí, foi. Valeu, valeu pela senzinha da bojinha. Então, você... Depois... Espera aí. Depois aparece lá no Detran, lá, entrega um currículo, velho. Fala que foi o Xamito que mandou, beleza? Como é que é? Quem é o cara? Qual é o Xamito, ó? Xamito, demorou, demorou. Aí, ó. Os caras já me conhecem aí, ó. Tô... Demorou, demorou. Vou entregar o currículo aqui pra vocês, beleza? De boa, de boa. Depois eu vou dar uma passadinha lá. Muito obrigado aí, hein. É só entregar lá, velho. Valeu. Mano, tem um cara que me chamou. Eu não sei se ele tá lá ainda. Tem muito tempo já, velho. Que isso? Tá com se ele virando do nada, velho. Caramba, quinhentinho, tá bom, mano. Eu ia cobrar pra caramba desse cara, mano. Mas pelo menos a gente foi vingado. Eu queria guinchar esse carro, fui guinchei. Eu poderia ganhar um pouquinho mais, né, mano. Mas foi gente boa. Foi gente boa pro cara. Ah, vapa! Que que é isso, mano? Que que é, tio? Tem nada não, mano. Mãe, sai do veículo aí, por favor. Ah, calma aí, velho. Tá tranquilo. Carê ladrão aí, bicho. Tranquilo, tranquilo. Vamos aí, filho. Sai do veículo e levanta a mão. Ah, sacanático. Ah, vem pegar, vem. Nossa, gasolina! Nossa. O carro não quer virar direito, ó. Cada parada. Não quer virar. Passou direto. Nossa, tá muito lag, mano. Que isso? Que isso? Esses caras estão metendo um louco, cara. Vou parar, não, mano. Vou parar, não. Só se o carro não vai acabar. Pegando a reta, vai. Pegando a reta. É isso aí, sacanático. É isso aí, sacanático. Você bate nos caras aí. De mim, não. Que isso? Esses caras não param, não? Mano, eu vou ser obrigado a parar porque minha gasolina vai acabar. Minha mãe do céu, velho. 15% de gasolina. 15% de gasolina. Bateram. 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 Bateram bonito ainda. Putz, vocês não param, não, velho. Ah, essa moto ficou muito ruim, velho. Ah, eu desisto, eu desisto. Vamos lá, caralho. Eu desisto não, tio. Eu desisto não. Pô, essa moto tá muito ruim, ah. Ela não vira direito. Que isso, velho. Ela não vira. Eles tão batendo e tão andando também. Não sei o que que tá acontecendo se é lag. Ah, eu desisto. Putz, aí eu parei. Já aparei. Vai, já era, já vai. Já era, vai. Puta que pariu, mano. Ah, olha aí as roupas que os caras estão, mano. Porra, não, velho. Eu esqueci de coisar... Isso não toca nada, não, filho. Brafão. Que que é, tio? Rapaz, tem uns caras vindo aí. Melhor rápido, hein, mano. Ah, eu já vi comunicação com a... Eu sei, mas os caras sabem antes, né, mano. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, mano. Vê as paradas rápidas aí, velho. É uma dica. É um bom mentira que ninguém atrás de mim, velho. Olha lá, que mentira. Ah, não, velho. Olha a skin que esses caras estão, mano. Pô, eu esqueci de atualizar, velho. Minha moto aí, minha moto aí, ô. Ô, da tirana. Opa. Ô, tirana. Opa, ali na frente. Tem uma... Pode ir? Pode ir? Pode ir? Você pode estar guinchando, tá? Pode ir, tá? Pode ir, pode ir. Deixo o atendido. Aqui, ó. A parte da viatura, lá na frente. Tá lá? É. Só ir reto aí. Nossa, cara, os caras estão indo ali. Ah, tem outro cara pegando minha moto, velho. Pô, aquela moto tá muito ruim, velho. Eu não sei se era lag. Eu sei que eu tentava virar, a moto ficava em linha reta, velho. Olha isso, olha isso, olha isso. Como você está lag, mano? Não tem como. Pô, eu esqueci de botar a skin dos caras, mano. Na real, aquela hora que parei lá, eu achei que era bandido, velho. Eu esqueci de atualizar essa skin desses caras. O cara da moto que parou, a pé, falou, é bandido. Desce aí. Coloca a mão pra cima aí. O cara vai me revistar, eu não tenho nada, mano. Eu achei que esses caras eram bandidos. Vamos ver pelo que ele vai me prender. Vamos ver, vamos ver, mano. Acho que a prisão vai ser rápida, né, mano. Fuga, velho. Fuga é rapidão, mano. Fuga. O cara não fala nada, mano. Olha lá. E prende. Tá ligado? Não fala aqui. Caralho, velho. E aí, mano? Aprendendo, vai. Vai ficar me olhando. Vai ficar aqui parado. Ia fazer uma parada, fiz outra. Tava fazendo negócio de... Ia fazer parada de mecânica ali e acabei sendo preso, mano. Pô, aquela hora eu dei fuga ali porque o cara encostou de moto e falou, esses caras é ladrão. E os caras estavam sem skin, velho. Deixa eu até botar a skin aqui logo. Ó, tá tudo ativado, ó. Tá tudo ativado porque esses caras... Ah, aqui, ó. Não, tá tudo ativado porque esses caras estão sem skin, mano. Qual é, mano? Aí quebrou, velho. Vê, seu trouxa. Vai ficar quanto tempo aí, mano? O que é isso aí? O que é isso aí, mano? Cala a boca aí, trouxão. Fica no teu canto aí, mano. Vai tomar uma porrada. Tá louco, meu. Tá louco. Fica quieto na sua aí, trusão. Tem um cara na minha cela aqui que se ele mexer um pouquinho, toma na cara, esse trouxa. Eu acho que eu vou ficar cinco minutos, velho, preso. Tá botando o dedo pra mim por quê, mano? Você quer tomar uma porrada na cara, tio? Fica no teu canto aí, irmão. Fica ficando doido, porra. Tira o dedo na minha cara, tio. Tira o dedo na minha cara, irmão. Não é o tio doido, não. Meu Deus, vai continuar, caralho. Vai, eita, porra. Triga na baixa, vai. Eita, porra. Pega, 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 porra. Pega, pega, pega. Fica dando um soco na parede mesmo, seu retardado. Pronto, pronto, até que enfim, consegui tirar o chat que fica ali em cima, mano. Os caras ficam mandando uma mensagem achando o saco, mano. Eu vou falar uma regrinha pra vocês aqui. Se vocês ficarem vendo o vídeo, entrando no servidor e falar meu nick, vocês vão tomar ban, mano. À toa, é à toa. Isso é metagame. É anti-RP. Então evita, mano, evita. Vocês tomam uma ban de 12 horas, um dia, dependendo do tanto, já vai um mês. Então evita, mano. Isso é metagame. Vocês não podem chegar aqui no servidor e me chamar, não. Fui solto. Solto, solto, solto. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui a parada ali. Tentar deixar essas rodas vermelhas. Será que dá pra fazer isso? Eu vou ali na parada de tunar. Deixa eu deixar essas rodinhas vermelhas. Tem um cara, ele já tá muito enquadrado ali. Agora os policiais tão todos com farda lá. Pra mim não tava, aquela hora. Foi por isso que eu dei fuga nos caras, velho. Que merda. Achei que os caras tinham roubado a viatura. Tomei, foi no Rabiroc. Nossa, dá sim, dá sim, dá sim. Olha isso, velho. Nossa, agora sim, mano. Que isso, velho. Agora os rodão tá massa, hein. Agora sim, agora tá aqui. Só o mecânico consertar. Ixi, aqui eu vou ter que levantar a frente. Foi-se, foi-se. Deixa eu ver se tem algum mecânico ali na frente. Mandar ele dar uma consertadinha aqui. Com essas rodinhas vermelhas agora, ficou top. Oxi. Que porra. Que isso, velho. Pera aí, mecânico, pera aí, mecânico. Pera aí, mecânico. Pera aí, mecânico. Ô mecânico, pera aí, pera aí, pera aí. Aqui você... Porra, tem três mecânicos e nenhum para, velho. Calma aí, velho. Que isso, velho. Eu nem encostei no carro, mano. Não encostei, tio. Olha o mecânico aqui, pera aí, pera aí. Ô mecânico, caralho. Acerta o carro ali, mecânico. Aí, a lanterna da frente aí, irmão. Quebrou aí. Quebrou um pouco bem a lanterna. Exatamente. Fica por 500 aí. Quebrou aí que você tá falando? Eu tô vendo só a lanterna. Motor... Motor quebrou um pouquinho e a lanterna. Vou abrir o carro pro seu aqui. O que eu tô vendo ali, ó? Tá foda? Aumenta aí. Ô mecânico, aumenta aí mil. Ficar aí a cara. Fica quietinho, fica quietinho, vai. Não sou padrão não, rapaz. Sou honesto. Ô mecânico, ele te chamou aqui não, tio. Vai trabalhar, caralho. Motor quebrou um pouquinho e a lanterna mesmo. Não, mano. Mas aqui é público, entendeu? Eu posso andar por aqui. É, mas não me dá sua opinião aqui não, irmão. Valeu. Não, não. Fica pouquinho, tudo aí. E então, tudo tranquilo, tranquilo. Vai lá, mano. Já foi tudo? Sim. Não, calma. Ah, tá. Ô irmão. Ô irmão. Ô irmão, tá aí? Vou falar. Como é que tá emocionado? É. Cara, eu queria te falar uma coisa sem perder a linha. Depois que o mecânico dá um reparo no seu carro, a gente pode dar uma voltinha? Uxi, tio, mano. Tá me tirando, caralho. Nossa, porra. Eita. Eita que vai rolar o Vuk, vai rolar o Vuk. Tá doido, irmão. Vuk, Vuk vai rolar, solta aí. Não, não. Não, não. Na moral, é... Eu te falar, mas às vezes eu não animo. Será que tem como a gente ir lá na grupo comprar uma cocaína? Caralho, irmão. Essa parada não é comigo, não. No meu carro só entra eu. Com fodinha ainda? O bagulho que eu vou te falar pode ser um idiota. Como é que o carro só cabe você sem duas portas? O mecânico que tá montando o quê? A equipe da Fórmula 1? Mecânico. Mecânico, foi aí já. Já caiu na conta aí a grana. Mecânico, caiu o dinheiro na conta aí já? Caiu, rapaz, caiu. Ah, não ouvi você falar, cara. Se quiser me dar uma caixinha de Natal. Eu te dei 50 conto, tá bom não? Ah, lá. 50 conto. Já sei, tá aí, tá aí. Que que é, irmão? Que você já falado aí que eu não ouvi? É, mano, hein, mecânico. Por quê? Ah, você não falou aí? Ei, mecânico. Não, pô. Eu só achei que a gente ia dar uma voltinha, pô. Nossa, negócio de voltinha não dá não, pô. Rapaz, olha ali o fuscão ali. Você tá muito lagado, mano. Você é doida. Ei, moço, a minha visão é de mecânico. Meu carro não tem mais que quebrado. Oita. Ajeita a lanterna. Ei, caralho, não doido. Não. Ô, mano, você tem tique pra abrir porta, caralho. Não tem mais que quebrado. Tá difícil. Olha aí. Ô, caminhão. Toca a cuba, ó. O que tá quebrado e a parte de trás aqui, ó. É teu carro de volta. A mala. Não, não, não. Não, lanterna não tá? Não tá, não. Não, parou. Não. Tá bugado. Pô, moço. Moço, você tá aí? Moço. Ô, diverte, ô, diverte. Tá aí ali em casa. É, eu queria... É, eu queria... É, eu queria... Ah, moço. Vocês vão me confundindo, caralho. Agora não é, mano. É, mano. É, mano. Pô. Não. É, mano. Eu acho que o carro desse tamanho não pode não, mano. Fica aí. Fecha a porta, caralho. Esse carro daqui é estranho, mano. Tudo que ele não tá no meu carro, porra. Ah, mano. Mas vocês tem tique de porta, velho. É possível. Que isso, né? Deixa a porta fechada, caralho. Mano, tô falando que não vai levantar o carro aí, mano. Na cidade, tá ligado? Que eu vi você levantando aí, mano. Você vai apanhar aí de mecânico aí, tá ligado? Apanhar de mecânico? Mecânico é tudo palhaço, rapaz. Ah, mas ideia. Que isso, mano. Eu falava antes, quando seu carro tava... Que isso, mano. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Paguei pra consertar. Tem que consertar mesmo, tio. Você não fez curso pra isso? E é o talho que eu paguei caro aí, mano. Eu não paguei caro, mano. Quem é tão, tá bom, não? Não dá não, mano. Não é você, irmão. Eu cobrava 1.500, mano. Você deu mole aí. Agora sim o carrinho tá massa, hein? Tô top, mano. Os caras aí meio doidos, mano. Conversa em rima. Vai entender esses caras, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.